Uma figurante que se acidentou durante gravação de novela vai receber 30 mil reais de indenização e pensão vitalícia. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O acidente foi em 2005. A figurante participava de uma gravação quando caiu de uma altura de 4 metros e sofreu um trauma na região lombar. A emissora arcou com as despesas médicas até 2007, mas cancelou o plano de saúde da mulher antes do término do tratamento. Por isso, ela entrou na Justiça, onde foi determinado o pagamento dos tratamentos solicitados e não realizados, pensão vitalícia e indenização a título de danos morais no valor de 30 mil reais. A empresa recorreu ao STJ para afastar a pensão vitalícia e também reduzir o valor da indenização por considerar excessivo. Mas a relatora do recurso no tribunal, ministra Nancy Andrigue, ressaltou que o laudo pericial usado no processo aponta incapacidade parcial permanente de 50%, o que justifica a pensão vitalícia. Quanto ao dano moral, a ministra destacou que o valor teve como base a lesão física permanente, o sofrimento da vítima e a redução da sua capacidade profissional. Por isso, o recurso da Rede Globo foi negado. Obrigado. Obrigado.